E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Elemental. Elemental Redemption, galerinha. Fazia um tempinho que eu não trazia vídeo fora aquele do... Nossa... Mas que lag é este, meu amigo? Charlie Brown... Ah, vamos lá. Eu fiz... Opa. Eu fiz o P aqui, um... A gente tá moiupando esse canguru. Então, eu quero testar ele, velho. Eu quero tamar alguma porcaria com esse bagulho aqui, mano. Eu quero tamar. Ele foi feito pra isso, galera. Ele foi feito pra tamar. Aliás, pra derrubar, né? Uh! O que é isso aqui? Olha! É um Megalossauro. Toma! Opa, acordou! Uou! Uou! Uou, 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 uou! Será que tem um U-Tiranus por aqui? Será que é Time of War... U-Tiranus por quê? Tem Hex. U-Tiranus. U-Tiranus fica no gelo. Vamos pro gelo pra ver? É, mas se eu tiver um U-Tiranus do mod, é o que eu estou à procura faz um tempo já, né? E o U-Tiranus de algum mod que eu ainda não vi. Até o Griff tem, mano, que fizeram. Já fizeram pra vários mods. Inclusive do Promi, que vocês viram aí nos últimos vídeos. Do Prometheus. Vamos dar uma olhada lá no gelo, então, velho. Vamos ver qual é que é. Muitas cores me chamam a atenção aqui. Será que, tipo, esse bicho é forte? É um Alpha Ecos, mano. Ó, e aqui temos um... Nexus Ecos. Oi, deve ser forte esse bicho, né? Vem que ele foge de mim. É, 613 mil de vida. Aquele é o quê? Um Power? É um Power Ecos. Não é muito forte, não. Uou. Calma aí, vamos dar uma olhada nisso aqui, né, mano? O que que temos aqui? Eita, sei lá, peguei tudo. Zombie Wyvern Fire Costume, legal. E veio um Elmo de Mantícora. Só Skin. Eu tô sem quase nada de... Nossa, velho. Caraca, agora que eu vi meu 7... Cara, esse jogo desafia as leis da física, né? Ó, como é que o bicho tá batendo asa e ó, como é que... E aí, tá voando de boa, mano? É... Porra, eu tô sem 7 nenhum, velho. Tá bom, velho. Deixa aí. Ah, pra onde eu tava indo? Tava indo pro gelo. Onde é que é o gelo aqui, mano? É que eu tô confundindo o gelo. O gelo é pra cá. É, pra cá. É porque essa... Montanha de gelo que fica ali, ó, tipo, me confunde, mano. Beleza, o gelo é pra cá, que é onde tá o obelisco. Ok. Estamos em busca de um Will tiranos do mod, hein, galera. Será que Mania do Elemental fez? Senhor William... É William, né, o nome dele? Acho que é isso. Caraca tá bem lagada aqui, hein. Tem o Speed Hacks. Nossa, o drop de FPS que deu aqui, ó. Alguma coisa acontece aqui, hein, mano. Uhum. Eu realmente quero um Will tiranos. Olha que águia bonita. Ó, uma Elemental Speed Argentavis. E aquela ali? Uma Argentavis normal. Caramba, tem uns bichos, ó. Ó, um Rex. Elemental Poison. Caramba. Eles têm umas cores diferentes, né. Tipo, não é todo... Ó, esse é uma Pax. Ó, beleza. Uou, isso seria bom, hein. É Torpor? Ah, não. É uma Pax Argentavis. Pax também? Nossa, tem muito bicho aqui, velho. Também. Nossa, o mesmo level. E essa águia é linda. É uma Prime Argentavis, ok. Tô sacando os bagulhos. Tô sacando. Aqui é uma Alpha. Alpha Argentavis. 1080. Peraí, mano. Deixa eu ver essa águia aqui. Quanto você tem de Torpor? 394. Ah, mano. É bonita, hein. Qual coisa aí? Ó, level alto pra caramba. Qual coisa eu pego ela. Tá. Deixa eu dar um rolê por aqui, galera. Eu vou procurar os bichos que tem pra não ficar só isso, vídeo. Eu já volto. Belezinha, galera. Seguinte. Eu achei muitos... Muitos não. Eu achei alguns Yul tiranos por aí, mas nenhum deles do mod. Eu acho que nem tem do mod. Porém, a gente achou essa... Ô, aproveitar aqui, ó. Ela deitou. Calma aí, galera. Ela não tava deitando ainda. É uma Speed Argentavis, mano. Eu vou tentar. Rápido. Não! Cai, 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 cai. Não caiu. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Ai, caramba. É como ela é uma Speed... É... Ih, mano. Olha aquele hack ali enchendo o saco. Vai vir encher o saco. Como ela é uma Speed, galera... Tem o problema... Porque ela é de raio. Ué, cadê ela? Desceu, mano. Deixa eu... Desrenderizar ela. E ela é de raio. Ela me tira do bicho. Então eu tenho que ir bater rápido e voltar. Mas você viu? Ela quase... Ela quase... Dopou, mano. Ela tem cento e poucos mil de torpor. Aí como ela tinha deitado, eu não quis... Perder a oportunidade, mano. Vamos ver. Olha lá, 179, mano. Eu quase dopei ela, velho. Aqui tem muita... Uou! O que foi isso? Vem cá, águia. Vocês viram aquilo? Eu não quero deitar ela ali, não, mano. Eu vou morrer. Deitou. Mano, vai no bug mesmo. Vai no bug mesmo. Deitei. Vai, vai, vai. Vai rápido, rápido, rápido. Tô morrendo de tudo aqui, mano. Cadê Prime? Tá aqui. Vem de sede. Tomei água. Beleza. Comida. Tamo, filha. Tamo. Vai, caca. Não posso perder tempo aqui, não, mano. Vai, caca. Vai, caca. Vai, caca. Vai, caca. Tá com fome ainda. Ó, vou dar mais um. Porque... Não posso perder tempo aqui, não. Olha que bug as árvores sumiu tudo. É bom limpar o mapa. Limpar a área aqui. Tá, 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 tá. Fica aí, fica aí. Me sai daqui, mano. Aqui é muito arriscado. Vai, base, velho. Bora descaparecer um capiroto aqui. Boa! Boa, boa, boa. Águia aqui. Vou pôr uma cela. Vamos fazer uma cela de argentavis. Argent... Argentavis. Ar... 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 Faz no corpo? Coro e queratina e coisa. Vamos ver. Aqui deve ter. Coro. Argentavis. Ok. Vamos passar o couro pra lá. Esse pra cá. Esse pra cá. Oh, meu Deus. Vamos dar uma olhada nessa águia agora. Não consegui sair daqui. Consegui. Nossa, pra uma speed argentavis... Ela é muito lenta, velho. Meu Deus do céu. Oh, pra uma speed argentavis... A bicha... Olha que lerdeza. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Como é que eu vou fazer poupar esse bicho aqui? Nossa, que roubado, mano. Ah! Caraca, ele devia estar do lado de um golem, mano. Aí, coloquei de manhãzinha aqui. Vamos atrás do Parasauro de novo. Se eu conseguir, né? Porque eu acho que o Parasauro é mais rápido que eu. Aí. Aí, matei. Vamos de Deus, velho. Vamos colocar a speed nesse bicho aqui. Nossa, o tanto de coeta. Oxe, eu peguei tudo isso aqui dele, né? Olha lá, mano. Tem calça. Tem calça. É que nem aquele outro lá, velho. Que loucura. Eu peguei tudo isso aqui do bicho, mano. Desse... Desse Parasauro aqui. Eu, hein? Aí, o pô. Pelo amor de Deus. Tudo em... Tudo em speed. Aí, ó. Tá ficando boa. Pô, speed agentar a vicelerda dessa forma não dá, mano. Tem que colocar a speed nela. Mas ela é muito roubada, velho. Muito, muito roubada. Você é louco. O que é isso? Onde eu tô indo? É aqui que eu quero ir. Ela é muito roubada por causa do... Do choque do trovão dela aí, mano. Você é louco. Caraca. Mas é da horinha. Galera. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu up nela. Eu vou upar ela? Será que ela funciona com os bagulhos do dragão, mano? Ih, se lascou, carne. Trava tudo os bichos, mano. Olha lá. Eles ficam paradinhos, mano. Foi também. Acho que não vai ser difícil, não. Comentem aí. O que vocês querem que eu up nela? É... Vida, speed... Estamina não precisa. Vida, speed ou melee? Lembrando que ela é roubada porque ela é... Ela tem o poderzinho do raio. Mas também ela teria que ser uma speed, né? Uma speed argentavis. Mas me digam aí. O que vocês querem que eu up nela? Comentem aqui embaixo. Nos comments que eu vou ler. Olha que roubada. Ué? O track ela não coisa. Qual é a maluca? Por que que eu trai que ela não... Ela não... Não trava? Ela só trava de inespecífico? Olha lá, mano. Tem alguns... Aí, ó. A Fiona, ela travou. Ué, que estranho. Então não é todo bicho. Bom saber. Diga aí, galera. Comenta aqui embaixo. E esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais de Ark Elemental Redemption pra vocês. Também vai ter uma nova série. Já que a... Prometheus tá acabando, né, galera? Mas enfim. Se gostaram, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal do Beacons e da Kiara. Tá aqui embaixo na descrição. Não deixa de se inscrever no canal. Pra não perder essas séries, ok? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima aí. Fui!